Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí nosso canal Plantando Oficina Estou dando uma revisão do sistema de freio aqui do Ford Ka, enquanto chega a peça para os outros carros E eu vou mostrar para vocês aqui que esse Ford Ka não tinha tanta coisa para ser feito Porém tinha limpeza e lubrificação do sistema de freio traseiro Tem troca do sistema, troca do fluido de freio completo, inclusive fazendo a sangria da embreagem que é hidráulica E se não me engano nós vamos fazer também a troca de óleo desse carro, troca de óleo e todos os filtros Mas vamos lá ao que já foi feito e o que estamos fazendo ainda Esse lado aqui da roda já foi encerrada a manutenção, já fechamos ele E esse lado aqui eu deixei aberto para vocês verem aonde que vai, onde vai o ponto de lubrificação desse carro Opa, aqui ó, lubrificação aqui em cima, lubrificação nesse outro ponto aqui em cima de novo Aqui na metade e na parte de baixo São três pontos de lubrificação em cada sapata E aqui nós fizemos também aquele sistema, o processo de limpeza de todo o sistema Tudo isso aqui foi limpo, quem assistiu o último vídeo viu que isso aqui estava muito sujo, muito lambrecado E agora sim está em ordem De uma forma que a gente possa garantir para o cliente que aqui vai ter o melhor funcionamento possível desse sistema E esse sistema aqui galera, esse carro está com 20 mil quilômetros somente Ele está bem pouco rodado, bem pouco rodado Mas aqui ó, aqui está o tambor de freio Nós já fizemos a limpeza também, a lubrificação dele Quem viu no último vídeo, é, vou explicar isso aqui né galera Esse aqui é o cubo de roda desse carro Por que eu fiz a lubrificação aqui? Porque vamos supor que esse cubo aqui vai durar aí mais uns Uns 40, 50 mil quilômetros Vamos supor que ele vai durar 100 mil quilômetros Se nesse 100 mil quilômetros, essa parte aqui, essa superfície dele não estiver lubrificada Ele vai começar a enferrujar E para retirar o tambor aqui depois vai ficar muito difícil E quando for instalar um tambor novo O tambor vai desgastar Quando for instalar um tambor novo também não vai ficar muito bom Porque isso aqui vai ficar muito rugoso Então eu prefiro lubrificar isso aqui de uma vez Para evitar que ele justamente tenha essa, esse ferrugem Que ele vai enferrujando durante o tempo Bacana? Então o sistema está limpo, lubrificado Agora falta fazer somente a parte Falta fazer somente a parte aí da sangria de freio Vou instalar o tambor ali e fazer essa sangria E esse sistema aqui galera, eu não vou limpar o reservatório de freio Como eu falei no último vídeo O reservatório de freio desse carro não está tão sujo Ele está contaminado com água ou fluido de freio Não é com água né galera Às vezes eu também tenho que tomar cuidado com o que eu falo Ele fica contaminado com umidade do ar Beleza? Ele absorve a umidade do próprio oxigênio aí E vai contaminando aos pouquinhos Então se você fizer, vamos supor aí a cada dois anos Fizer a substituição do fluido de freio do seu carro Dificilmente ele vai dar esse tipo de problema Vai sujar, dificilmente você vai precisar retirar o reservatório do fluido de freio Para fazer limpeza Agora ainda tem um detalhe Por exemplo, se você viu que o reservatório de freio do seu carro Está começando a ficar sujo Está sujando bastante Toda vez que eu vou fazer a troca de fluido a cada dois anos Ele está muito sujo Antecipe essa troca Para um ano e meio Ou talvez para um ano Que aí você faz a substituição do fluido de freio completo E não vai precisar ficar retirando aí o reservatório Por que não retirar o reservatório galera? O reservatório toda vez que você tira ele Tem uma borrachinha na parte de baixo dele Que ela pode ficar vazando O pezinho do reservatório pode vir a quebrar Pode acontecer inúmeros defeitos aí Só que se ele estiver muito sujo Tem que tirar para poder limpar Então se você trocar o fluido de freio Com antecedência Sempre vai ser melhor E como que você vai saber se ele está com problema ou não Se está sujando ou não? É nas revisões Bacana? Por isso que nós fazemos aqui revisões dos sistemas Tanto sistema de freio Sistema de injeção eletrônica Suspensão Tudo separado Porque aí a gente tem como olhar isso aí com mais cuidado Bacana? O sistema de freio dianteiro desse carro aqui Não está com problema Não precisa fazer substituição, tá? De peça nenhuma Nem tirar para poder fazer a lubrificação Eu vou Porque aqui essas partilhas são originais Ela vem com aquela Como se fosse uma plaquinha antirruída aqui na parte de trás dela E quando precisar fazer a substituição do disco de freio Aí sim a gente faz a lubrificação aqui do cubo E faz a substituição Faz a substituição também Limpeza e lubrificação também Das partilhas de freio Quando for necessário, tá galera? Nesse momento aqui não tem necessidade nenhuma O Ford de cá, galera Eu faço a sangria de freio um pouco diferente, tá? Eu já fiz a limpeza do reservatório A limpeza externa E aqui eu fiz o seguinte Coloquei uma tomada de ar Com a mangueirinha Lembrando que é só meio bar Coloquei a tampinha lá atrás Tá vendo? O reservatório já tá limpo Vamos dar uma olhada como é que tá o... E pra achar a lanterna agora, galera? Ó O fluido de freio A gente consegue ver que ele tá lá no nível E aqui Já começou a escorrer o fluido no ovo Esse sistema de freio eu fiz um pouco diferente Eu deixei ele secar primeiro Aí ó Não dá pra ver Tá muito claro, né? Aí o ar começando a voltar Esse sistema de freio Como não teve que fazer a limpeza do reservatório Eu sequei primeiro o sistema Eu tirei todo o fluido que tinha nele Pra depois colocar o fluido novo no reservatório E deixar sair nas rodas Bacana? Então eu tive que secar todo o sistema primeiro É um pouco mais complicado de fazer Mas é mais garantido Pra não misturar o fluido velho com o fluido novo E aí galera O Ford Ka 3 cilindros Tem um detalhe aqui Que a gente não pode esquecer de forma alguma Esse carro é um carro 2019 Que é a troca de óleo Com o óleo apropriado pra ele Tô colocando aqui o Motorcraft O 520 Não pode colocar outro óleo Que não seja da Motorcraft Por conta Quer dizer Se eu não me engano Tem um da Da Shell Que dá pra utilizar Se eu não estiver enganado Mas tem que seguir a norma desse carro Porque ele usa corrente Correia dentada Banhada a óleo Então Bora aí colocar O óleo nele E eu vou mostrar pra vocês Onde fica os outros filtros desse carro Filtro de combustível Filtro de ar condicionado E o filtro de ar do motor Fica aqui do lado Esse que é mais fácil Porque se você quiser fazer em casa Dá pra fazer Mas algumas coisas aqui Você vai pegar a rabo de foguete Que não é fácil não O filtro de ar do motor Você vai usar aqui Uma chave 7mm Uma sextavada E aqui uma T25 Pra poder retirar O elemento filtrante Do ar Do motor Só que Não se engana não hein galera Não é a parte de cima Que tem que estar limpa não O que tem que estar limpo É a parte de baixo aqui Tá vendo? E ela já está Começando a ficar saturada Lembrando que esse carro aqui Galera Ele está com 20 mil quilômetros Rodado somente Está muito pouquinho Então vamos fazer a troca Desse filtro Vou colocar aqui o Tecfil ART 9614 Tecfil também é muito bom Viu galera Pra quem quiser colocar ele aí Com uma mão só É mais difícil Mas vai chegando lá Filtro novo no lugar Capa nova no lugar E agora é só Parafusar tudo de novo Bora conferir aí né galera Filtro Ó Óleo do motor Trocado Está no nível certinho Está bacana É todo trocado Filtro de ar Substituído Óleo do motor Aqui lembrando aqui Que ainda falta ligar o carro Tá galera Pra poder ver O nível dele certinho Pode ser que ele baixe Um pouquinho aqui O nível do óleo ainda Com uma mão só É dose né Sempre que você for medir O nível do óleo do carro Tem que fazer isso aí Com um carro frio E nivelado Tá Se você fizer com um carro Muito quente Se você acabar De desligar o carro E for testar O nível do óleo do motor Ele pode mostrar Que está mais baixo Do que realmente está Ó 4 litros certinho Na pinta Opa O filtro de combustível Do escargo Fica aqui na parte de trás Do lado esquerdo Do Do tanque Tá Aqui ó Aqui na parte de cima E pra tirar ele Tem uma trava Aqui na parte da frente Tem uma trava Na parte de trás Também Aqui ó Ali ó Tem uma trava lá atrás E pra tirar ele Com um pouco mais De facilidade Como que você vai fazer Você vai tirar Aqui ó Um parafuso Esse parafuso aqui Vai tirar Esse parafuso aqui Vai puxar Essa mangueira Aqui um pouquinho E vai conseguir passar O filtro de combustível Por aqui Aqui pela frente mesmo Tá Aqui na parte de trás Dele Deixa eu mostrar aqui ó A parte da frente Aqui ele tem Tem uma travinha Aqui ó Ele tem uma travinha Aqui Você vai ter que Empurrar ele pro lado Empurrar pra trás Um pouquinho E depois puxar pra frente Não é muito complicado não O negócio é que você tem Que afrouxar isso aqui primeiro Senão você não afrouxar Esses dois parafusos Vai ficar difícil de tirar ele E agora Antes de colocar as rodas No carro Pra dar um rolé nele E dar uma volta E ver se ficou tudo ok Vou testar o balanceamento Dessas rodas Por que que eu vou testar O balanceamento das rodas Porque eu já tirei Essas rodas E o cliente só paga A roda que for balanceada Ele não vai pagar Se ele não tiver que fazer Balanceamento nenhum Vou mostrar pra vocês As minhas travas Que eu coloquei aqui ó Aqui em cima Eu coloquei um parafuso Com uma travinha Aqui na parte de trás A travinha que eu coloquei Foi uma travinha Dessa aqui Viu galera Justamente pra poder Colocar um parafusar Essa parte ali Que tava solta Isso aqui galera Eu vou falar pra vocês Pode ser que Aí perto da sua casa É fácil de achar Mas aqui Perto da oficina Não é tão simples De achar não Tá Vamos olhar Pra mostrar também Aqui as presilhas Que foram colocadas Pra poder fixar isso aqui Aqui ó Já coloquei dessas presilhas Aqui ó Que também não foi tão simples De achar não É uma tristeza Já comprei um pouquinho a mais Pra deixar aqui Daqui a pouco Vai chegar Um pacote aí De 50 a 100 unidades Dessa daí Tudo da China pra gente Vou comprar tudo na China agora Agora eu vou ficar Made in Japan Vou comprar da Tailândia Comprar tudo importado Que aqui no Brasil Não tem Eu vou trazer de fora Tão acabando esquecendo De mostrar aqui ó Travinha aqui Parafuso Quer dizer Trava não Presilha Presilha Outro parafuso Presilha Presilha Outro presilha Outro presilha E outro presilha E aqui vai permanecer Com o ribite Se isso aqui estourar Aí a gente coloca Um outro parafuso ali Beleza? Mas tá tudo bem fixado Creio que essa parte aqui Não vai fazer barulho mais Aqui ó Que essa parte aqui Tá vendo? Não vai ficar fazendo barulho O peito de aço Tá fixo Agora dá um rolé Nesse carro Vou testar primeiro O balanceamento das rodas Dá um rolé nele E ver se ficou tudo ok Por que eu vou fazer isso? Porque ainda Há possibilidade De problema no amortecedor Pequeno Mas há possibilidade Aí galera Vou mostrar para vocês aqui ó Já setei as configurações Aqui do pneu E esse pneu Precisa ser balanceado Esse aqui é o traseiro esquerdo É Tá pedindo 25 gramas Do Na parte interna Do pneu Só que aqui já tem peso Tem peso aqui Tem peso aqui Então o que eu vou fazer Nesse momento aqui Ó Ele tá pedindo para colocar Peso aqui em cima 25 gramas Só que o outro peso Tá lá embaixo Então eu vou retirar Esse peso ali primeiro Vou retirar esse peso aqui E fazer um novo balanceamento Ó Vamos ver o que vai dar aqui Zeradão Bacana E por que eu gosto De balancear as rodas assim galera Por mais que a gente tenha cuidado Olha aqui ó Tá vendo que tem um amassado Na roda Por mais que a gente tenha cuidado As rodas vão desbalanceando Conforme você vai rodando Aí você passa no buraco Pula um quebra-mola O assolto é muito ruim Vai desbalanceando E você não vê isso Pode ser até que a direção Tá bem alinhada Mas você não viu Que as rodas estão desbalanceadas Isso aí pode criar Um tipo de trepidação No carro Uma vibração Pode te incomodar E você pode achar Que é um milhão de coisas E às vezes é só uma roda Que tá desbalanceada Complicado né Aí galera Pra finalizar o vídeo agora Troca do filtro de cabine O filtro de cabine Ele tem essa tampa grandona Aqui na frente Essa tampa gigantesca aqui E pra você tirar ela Você vai fazer o seguinte Ela fica aqui nessa posição Aqui ó Você vai pegar do lado Aqui na lateral Aqui e vai puxar Vai puxar no sentido de você Assim puxar pra trás aqui E essa ponta aqui Você vai puxar No sentido do banco Que as travas aqui São dessa forma aí ó Beleza? É que tem duas travas redas Então aqui Você vai segurar aqui E vai puxar pra você E depois você vai segurar E puxar isso aqui Na direção do banco Porque essas travas aqui São ao contrário Chega a dar impressão Que vai quebrar viu galera Porque Trava é muito forte Agora vamos ver Como é que vai sair Esse filtro daqui hein Será que isso aqui Já foi trocado alguma vez Na vida? Carro 2019 20 mil quilômetros E aí pra vocês verem Você enche e não mostra Ninguém acredita né Nunca foi trocado viu galera Tenho certeza absoluta Nossa senhora Isso aqui chega a dar Até medo Dos bichos pular na cara da gente Olha aí Olha isso aqui E aí você tá com a sua família Dando um rolezinho aí E de repente faz aquele calorão Você vai ligar o ar condicionado E funga isso aqui tudo Vai tudo pro seu nariz Nossa senhora Você é doido hein Complicado hein galera Difícil Vamos trocar pela primeira vez Trocar esse filtro de cabine aqui Tenho certeza que nunca foi trocado viu galera Falei ó Olha a marca aí Ford Chega até tá ruim E eu tenho E a cliente dava Revisão em concessionária Complicado Mas faz parte né galera É todo mundo que Faz o serviço Que o cliente paga pra fazer Complicado Agora eu vou colocar um filtro Da Bosch Bonitão aí pra ela Tem dois tipos de filtro Tem um filtro Esse filtro que é normal E tem um filtro desse aqui galera Que ele é de carvão ativado Eu prefiro colocar esse aqui mesmo Porque A cada 10 mil quilômetros Vai ter que trocar o filtro Ou então uma vez por ano Então coloca esse aqui Passa o ozônio Não pode esquecer do ozônio Pra quem não conhece o ozônio Essa máquina bacana aqui ó Que ele vai gerar o gás de ozônio Essa máquina aqui ó Dentro do carro Nós vamos dar Nesse carro aqui Nós vamos rodar aí pelo menos Uma meia hora com esse ozônio Pra matar todo tipo de bactéria Ah Darlene Mas eu limpo meu carro E não tem bactéria não Não tem não? A bactéria do seu carro tá aqui ó Justamente aqui no filtro Num lugar que você não vê Então tem que passar o ozônio Em todo o habitáculo do veículo Justamente pra aquele lugarzinho Que você não viu Que tava ruim Matar essa bactéria E ela não deixar o seu nariz ruim Não te deixar com a saúde Toda lenhada Beleza galera? Você liga o ar condicionado De vez em quando Você espirra De vez em quando Você tem uma sinusite De vez em quando Te dá alergia É por conta disso aí Tem que passar o ozônio no carro Ozônio Beleza? Nossa cliente aqui Deu sorte hein Nós temos ozônio aqui Vamos passar pra ela E como ela tá fazendo Uma pequena revisão Principalmente nós não vamos Nem cobrar isso aqui dela Passar o ozônio Se ela viesse Só pra passar o ozônio É cobrado Mas como ela tá fazendo Uma revisão relativamente grande E é uma cliente nossa Nós vamos passar isso aí pra ela Na faixa Muito bacana né? Então aproveita aí Aproveita que você tá assistindo Esse vídeo aí Traz seu carro Pra fazer revisão Traz pra fazer revisão Então viu galera Pra trocar sua pastilha Não adianta muito não Pra fazer revisão Do sistema de freio Revisão do sistema De injeção eletrônica Sistema de arrefecimento Fazer revisões Do seu carro Pra ter certeza Que ele vai funcionar bem Pra passar o ozônio nele Pra dar uma limpada No seu carro Possivelmente em breve Nós vamos voltar Com aquele serviço De lavar carro Aqui dentro da oficina Então estamos terceirizando O serviço Olha pra vocês verem Isso aqui eu falo Porque ninguém tá tendo tempo De lavar carro Inclusive eu Olha o carro O carro tá bem sujo né? Hoje em dia Nós estamos terceirizando Esse serviço Olha o carro tá sujo Tá vendo? Porque é um carro de serviço Esse aqui é um carro Que roda todo dia E como nós atendemos Muitos clientes assim Nós vamos aumentar A estrutura da oficina E vamos arrumar um lugar Pra poder dar aquela geral No carro Lavar por dentro Por fora Banco O que a pessoa precisar Dar aquela geral Cristalizar a pintura Se ela quiser Mas inclusive O principal nosso Vai ser deixar o carro Higienizado Limpar tanto por dentro Quanto por fora E passar o ozônio Porque antes do carro Tá bonito Ele tem que ser funcional Ele não pode detonar A sua saúde Bacana? Grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau